Estamos chegando com mais um vídeo para você e dessa vez vamos falar da Hybrid Wax. Pessoal, a Hybrid Wax é uma cera que ficou, não sei se vocês lembram aí da carnaúba superprotetora da Avonix, uma cera à base de carnaúba com 30% de carnaúba e a gente modernizou mais uma vez e lançamos no lugar da carnaúba superprotetora a Hybrid Wax, a carnaúba Hybrid Wax. O que a gente fez? A gente pegou a cera de carnaúba que a gente já utilizava na carnaúba superprotetora, adicionamos polímeros sintéticos de última geração e fizemos essa cera que dá um brilho mais acentuado, que dá uma durabilidade de até quatro meses. Então, para você que não conhece a Hybrid Wax, é uma cera de proteção, vale lembrar que ela não tem abrasivos na composição. Então, por exemplo, ah Paulo, mas eu utilizei aqui a Hybrid Wax e o meu carro estava com um pouquinho ali de sujeirinha e tal, eu vi que ela não tirou e não é para isso mesmo. A característica dela é apenas para formar filme hidrofóbico e de brilho na pintura do seu carro com durabilidade de até quatro meses. Por conter cera de carnaúba pura, ela proporciona um brilho diferente das outras ceras convencionais. Claro que, se eu comparo ela com a linha Native, a diferença é grande de brilho, porque a Native é a cera aí com 50% de carnaúba pura, tá certo? Então é isso, passei aqui para tirar essa dúvida rápida de vocês que perguntavam, Paulo, cadê a superprotetora? Está aqui ela na nova versão com adição de polímeros sintéticos para melhorar hidrorrepelência e melhorar a proteção para a pintura do teu carro. É isso aí, valeu! E se você gostou desse vídeo, ativa o sininho de notificação, inscreve-se em nosso canal, deixa o teu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!